é diferente né a ideia a ideia seguinte o ponto de partida que eu gravo habitualmente eu gravei no na sala da minha casa e aí tem todo o setup que eu tenho que montar câmera lente teleprompter luz o que dá uma certa formalidade tá eu gosto do formato e toda segunda e toda quarta vou continuar fazendo isso mas mas aí vocês vão fazendo ao longo da semana comentários nos vídeos às vezes são críticas às vezes são questionamentos às vezes são perguntas às vezes são argumentos novos para apoiar para questionar uma proposta de um contrarumento enfim não importa em geral quando eu faço as gravações de de respostas a esses comentários eu estava usando eu sempre usei o mesmo o mesmo setup o problema é que aquilo meio que me amarra me obriga a me dedicar às perguntas numa mesma lá no mesmo par de horas tudo uma em cima da outra e eu queria fazer uma coisa diferente eu queria responder mais em cima daqueles momentos em que vocês fazem os comentários em que eu leio e eu queria reagir um pouco mais de bate-pronto agora para reagir um pouco mais de bate-pronto eu tenho que gravar naquele momento e para gravar naquele momento eu às vezes a câmera que eu tenho a mão é a câmera do celular às vezes a câmera que eu tenho a mão uma câmera pequenininha às vezes eu tô na rua e acabei de ler uma coisa às vezes enfim são vários momentos diferentes da semana então o que eu pretendo começar a fazer às cestas é uma experiência aqui diferente de linguagem mas é fazer essa conversa costurando vídeos que eu vou gravando ao longo da semana vai ser diferente vai ser talvez um pouco mais selvagem é o acabamento certamente vai ser distinto e como vocês estão vendo é bate papo é não tem um script não tô lendo nada como faço habitualmente então a própria maneira de eu construir o raciocínio vira uma coisa da conversa cotidiana da conversa de mesa de bar da mesa de restaurante não mais a não mais aquela coisa organizada que o texto escrito traz né mas eu acho que pode ser divertido aliás antes que eu me esqueça você conhece o meio vamos pelo qual estou perguntando o seguinte o meio cresceu muito de 2016 pra cá a gente era a gente nasceu como uma newsletter é distribuída gratuitamente de segunda sexta-feira com uma leitura curta o essencial para você se informar ao longo do dia e hoje me parece que a gente tem uma voz importante já no debate público brasileiro e uma democracia ela precisa disso né dessa multiplicidade de vozes de argumentos de questionamentos dentro dessa conversa estendida a respeito de que país que sociedade nós nós desejamos uma imprensa livre desde o início das democracias uma imprensa livre depende fundamentalmente daquelas pessoas que consideram aquela voz relevante se o meio é importante pra você cogite fazer uma assinatura eu falo eu falo super sério é não apenas porque eu considero que esse é um ato de cidadania você você pagar para um veículo jornalístico é e aí eu falo qualquer veículo jornalístico mas também porque é um ato de consciência de que não acho que acho que essa voz é importante esse esse espaço de diálogo é dentro da sociedade é importante é a assinatura dos leitores espectadores ouvintes que no fim das contas permite que um veículo jornalístico seja independente então vai dez reais por mês é pouco não é muito assim né esse aqui esse esse é o ponto de partida estamos monotemáticos essa semana né golpe 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 o assunto claro é o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 e que o presidente Lula trouxe à tona essa semana na Argentina quando ele caracterizou como golpe de estado então vamos conversar esse aqui dá um tom que é comum né não acredito que você ainda não aceita que foi golpe meu deus do céu claro que foi golpe isso é um consenso gente vamos lá eu acho que isso aqui é uma história que não tem nada de simples que é particularmente complexa mas uma coisa dá pra gente falar com tranquilidade não há qualquer consenso nós vivemos numa sociedade profundamente rachada metade da sociedade votou contra Lula essa metade não acha que foi golpe e e olha muitos dos que fizeram diferença votando em Lula tampouco acham que foi golpe não há um consenso não há um consenso na sociedade e menos ainda há um consenso na literatura na ciência política dois dos comentários em particular sobre esse assunto acho que abrem portas para a gente começar a discutir isso um deles é esse aqui do Leonardo Magnus Pedro Pedro você é bem mais inteligente do que isso dizer que não foi golpe só porque supostamente seguiu a constituição é de uma inocência quase infantil Esqueceu do Zucar falando que era um grande acordo nacional com o Supremo com tudo? outro comentário que vale a pena a gente pontuar Pedro foi golpe sim foi assim no Paraguai também o que o Lula quis dizer é que os golpes hoje em dia não são como cinco décadas atrás com tanques e militares usou-se a esfera do jurídica e está mais que escancarado que o interesse era frear as políticas sociais conquistadas nesse período como a do bono do pré-sal que foi inclusive destruído o resto da história já sabemos a verdade é filha do tempo existem três condições para que o impeachment aconteça existem vários estudos que mostram esse padrão são três condições a primeira condição é uma crise econômica depois de mais de uma década de muito conforto econômico o brasileiro começou a lidar com uma economia que começou a degradar muito rápido então você tinha essa condição a segunda condição é baixíssima popularidade do ou da presidente da república a Dilma chegou a 9% de aprovação no Datafolha e a terceira condição é perda de base no Congresso Nacional você precisa de uma quantidade muito grande de deputados e senadores eles votando a favor de um impeachment para que o impeachment aconteça e isso só acontece se a pessoa na presidência perde o contato com perde por completo qualquer tipo de base no Congresso o que estava sendo contado de certa forma para a sociedade era olha, a gente está numa crise econômica porque o governo é corrupto vamos resolver esse negócio a expectativa era de que a economia melhorasse agora, entre os políticos o problema era outro completamente distinto entre os políticos, quando a gente tem aquelas conversas do Romero Jucá ah, vamos fazer um pacto nacional, bota o Michel com o Supremo, com tudo o que o Juca está falando ali? a preocupação dos políticos era com a Operação Lava Jato a Dilma teve uma característica que é ela não fez nenhum tipo de interferência na Polícia Federal ela podia ter tentado, não fez e ela não fez nenhum tipo de pressão sobre o Ministério Público sobre a Procuradoria Geral da República então existia uma sensação por parte dos políticos de que ela está achando que todos nós vamos ser presos e não está fazendo nada a respeito porque ela acha que vai se dar bem com isso então o grande acordo nacional é faz o impeachment para botar Michel Temer no governo porque o Temer vai ter a habilidade de parar a Lava Jato de estancar a Lava Jato essa era a preocupação ali agora existe um último ponto aí que é Eduardo Cunha presidente da Câmara dos Deputados entra-se com o processo de cassação dele na comissão de ética os deputados do PT votam a favor da cassação do presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha o Cunha já tinha mandado para o Planalto o recado, ó, se vocês votarem pela minha cassação, o PT eu vou botar o impeachment para rolar é exatamente isso que o Eduardo Cunha faz quem faz essa argumentação ah, o impeachment foi sujo essas pessoas estão certas foi, entendeu? o impeachment não tem nada a ver com as pedaladas fiscais claro que não as pedaladas fiscais foram na desculpa desculpa ali na legislação que se encontrou para produzir o impeachment mas o objetivo não era esse o objetivo era tirar a Dilma para fazer um grande arranjo que poupasse os políticos da Lava Jato que não deu certo, diga-se de passagem ladeira tem um cara-chave para essa discussão que é um cientista político argentino ele mora nos Estados Unidos há muito tempo chamado Aníbal Pérez Linham a coisa funciona da seguinte forma a primeira república presidencialista latino-americana foi fundada pelo Simón Bolívar a Venezuela é a Venezuela 1811 então, aí dá 1911, 2011, dois séculos de repúblicas latino-americanas presidencialistas e elas sofriam de um tipo bastante particular de instabilidade que é o conflito entre dois grupos políticos que não cedem por dois séculos até o período dos anos dos anos 70 por dois séculos a solução sempre foram golpes de Estado deu impasse deu conflito dois grupos políticos batem de frente golpe de Estado em geral golpes militares criou-se uma cultura mesmo de de golpes militares foi assim até 1992 o Brasil resolveu o problema e como é que o Brasil resolveu o problema o Brasil resolveu o problema com o impeachment do Fernando Collor de Mello eu sei que a gente não está acostumado a pensar no processo de impeachment dessa forma mas no fim das contas o que o que faz com que as democracias latino-americanas tenham se tornado estáveis estáveis dos anos 90 para cá coisa que nunca foram na história é o fato de que esse processo de impeachment começou a ser usado isso parou de funcionar por volta de 2010 a partir de 2010 mais ou menos todos os processos de impeachment viraram coisas conflituosas ao invés de fazer aquilo que era cara começou a cirrar os conflitos ao invés de e o caso o caso da Dilma é exatamente isso começou a cirrar o conflito o processo de impeachment da maneira como ele era usado politicamente ele quebrou ele não funciona mais tá certo? veja, a gente fez essa escolha que foi a de buscar o sistema presidencialista norte-americano os Estados Unidos quando inventaram a democracia deles escolheram e desenharam esse sistema que é uma república presidencialista nós copiamos eles não copiamos os europeus que foram em na sua maioria para democracias parlamentaristas e diferentemente dos Estados Unidos a gente tem na América Latina esse problema que é possivelmente por uma falta de uma cultura democrática mesmo esse fato de que perante perante esses conflitos entre dois grupos políticos ninguém cede na verdade os americanos estão começando a entrar num processo muito muito similar mas se você vai pela leitura do Paris Linnan e eu acho ela extremamente precisa entende? se você vai pela leitura do Paris Linnan você não tem como entender o impeachment de 2016 como algo diferente do que foi o impeachment do Collor é uma maneira que o sistema político tem de resolver um impasse político só que esse sistema evidentemente quebrou então a gente fica com esse problema que é um problema que nós vamos passar a ter a partir de que nós passamos a ter desde 2016 que é como é que a gente resolve esses impasses políticos se a partir do momento que o impeachment não pacifica mais o país muito dessa instabilidade se dá pelo fato de que o impasse político está dado o país está rachado entende? e a gente e a gente não tem uma ferramenta institucional para resolver esse negócio não é um golpe de estado mas enfim isso é uma outra conversa que a gente entendeu o que que é o golpe de estado e o que que é o impeachment né? Qual a diferença entre um golpe de estado e uma revolução? os dois, revolução e golpe de estado tem o mesmo efeito que é impor o fim de um determinado regime a diferença é que a revolução vem de fora e um golpe de estado vem de dentro ou seja, um golpe de estado é aquilo que uma estrutura do próprio estado faz para romper com a constituição enquanto que uma revolução não vem de dentro do estado, vem de fora em geral uma revolução é uma revolução popular não precisa ser, tá? mas é uma revolução que vem da sociedade que se revolta contra a Revolução Francesa a Revolução de 1917 Revolução Cubana de 1959 existem muitos tipos de golpe de estado o alto golpe é Getúlio Vargas em 1937 ele era presidente da república ele rompeu com a constituição fechou o congresso nacional e deu um alto golpe um golpe que rompe o regime inaugura um regime novo a partir do momento que rompe a constituição mas foi feito pelo próprio presidente da república para ele se manter no poder um golpe parlamentar é um golpe de estado executado pelo parlamento o parlamento rompe a constituição para assumir o poder ou colocar outro no poder então quando as pessoas fazem aquela observação foi um outro tipo de golpe foi um golpe parlamentar golpe parlamentar, golpe militar, alto golpe é tudo golpe de estado um não é mais leve do que o outro evidentemente que golpes militares são mais comuns porque o exército evidentemente tem a força tem mais condições de dar um golpe de estado do que políticos por assim dizer então não existiria diferença entre um golpe militar e um golpe parlamentar é tudo golpe de estado o processo de impeachment é um processo legal previsto na constituição tá certo? e ele passa por um julgamento como é que se chama impeachment em espanhol? é juicio político eles chamam de julgamento político porque existe essa compreensão o impeachment foi criado na constituição americana lá atrás no século 18 no final do século 18 quando os Estados Unidos estavam sendo criados e todas as repúblicas presidencialistas tem um processo de impeachment mais ou menos parecido e essencialmente você estabelece que haverá juízes e esses juízes terão o poder de de tirar a pessoa que está na presidência a nossa constituição atual de 1988 ela é muito similar ao processo de impeachment americano ele é um processo que a Câmara dos Deputados abre e que a partir do momento que a Câmara dos Deputados abre o Senado primeiro faz um voto para catar e depois faz um voto para julgar então os senadores da república nesse caso eles são os juízes desse julgamento que é um julgamento político está certo? a lei de impeachment é uma lei muito ampla e vaga e ela é propositalmente escrita para ser vaga por que ela é propositalmente escrita para ser vaga? por um motivo muito simples como você nunca pode prever exatamente que tipo de que tipo de falha o presidente da república ou a presidente da república pode cometer porque intencionalmente buscou-se fazer com que os parlamentares e os senadores tivessem latitudes o suficiente para poder interpretar como quisessem qual o problema que eu vejo naquele argumento mas não houve crime e como não houve crime portanto portanto é golpe o Rui Barbosa falava uma coisa que era que era assim os Supremos, os ministros do Supremo são os que têm o direito de errar por último o que que ele queria dizer com isso é todo juiz pode errar sempre isso está dado na natureza da função de ser juiz agora você tem uma ultimíssima instância na maior parte dos casos a última instância é o Supremo Tribunal Federal é por isso que o Rui Barbosa falava que o Supremo é o que tem direito a errar por último é porque aquela é a palavra final aquela decisão final não existe recurso no caso do impeachment a palavra final é do Senado Federal e eles são juízes então no fim das contas quem decide quem interpreta a lei para definir se houve crime ou não houve crime são eles os senadores quer dizer eu ou você ou qualquer pessoa a gente pode ter uma opinião a respeito de se houve crime ou não se as pedaladas fiscais por exemplo são um crime passível de ser chamado de crime de responsabilidade ou não, tá certo? a gente pode ter uma opinião a respeito disso o problema é que num julgamento especificamente que é o julgamento do processo de impeachment a opinião que determina a opinião que tem valor legal a respeito de se aquilo é um crime de responsabilidade ou não é a do Senado Federal a partir do momento que os senadores decidem que aquilo é um crime passível de impeachment crime é nós podemos chegar à conclusão e eu concordo com esse argumento de que houve de certa forma uma fé que o impeachment o processo todo foi foi uma desculpa para afastar a presidente mas o problema é que o processo de impeachment é meio que isso mesmo Collor foi afastado por quebra de decoro e Collor foi inocentado no Supremo Tribunal Federal assim como a Dilma foi inocentada no Supremo Tribunal Federal nenhum dos dois foi condenado na justiça pelos crimes que levaram ao impeachment mas são julgamentos distintos a questão aqui é a seguinte quando a gente fala por exemplo de justiça criminal a justiça criminal impõe penas que são por exemplo de cerceamento de liberdade por exemplo de pagar uma multa alguma coisa assim impõe uma pena que custa alguma coisa a pessoa um julgamento político a pena que ele aplica é uma pena política por exemplo tirar no meio do mandato alguém que tenha sido eleito pelo voto popular uma das razões dos julgadores no caso de um impeachment serem os senadores é o raciocínio de que apenas aqueles eleitos podem ter o poder de tirar alguém que foi eleito do seu cargo então então é o que é um processo de impeachment é isso aí tem essa afirmação que eu acho que o último ponto que a gente tinha que trabalhar aqui que é essa ideia de que o que o Lula estava dizendo na verdade é que os golpes de estado hoje em dia são diferentes na verdade a literatura de decaimento democrático é esse o nome que se dá ela diz uma coisa um pouco diferente ela diz na verdade é que não precisa mais de golpes de estado tá é porque como é que é o como é que é o processo o processo é que você vai internamente forçando barras legais a gente chama isso de jogo duro constitucional o que que é o jogo duro constitucional a praxe é de você agir de uma determinada forma o espírito da lei a lei foi escrita de maneira que você agisse de uma determinada forma mas você força a barra na interpretação da lei para agir de uma forma que vai contra o espírito da lei o impeachment foi um jogo duro constitucional nesse sentido a lava jato foi um jogo duro constitucional nesse sentido é tudo dentro da lei mas é um rompimento da do espírito da lei entende quer dizer é legal e se você vai acumulando esses jogos duros constitucionais o que você vai algum passar do tempo fazendo é produzindo uma decadência real da democracia até que ao final você não a reconhece mais o governo Bolsonaro todo foi um processo de jogo duro constitucional a maneira como Aras o procurador-geral da república do Bolsonaro age é total jogo duro constitucional a gente total viveu aqui no Brasil nesse período de 2013 para cá uma série de jogos duros constitucionais de forçadas de barra mas isso não é a mesma coisa que dar um golpe de estado o que eu quero dizer no fim das contas é o seguinte o processo de impeachment não foi um golpe de estado foi um impeachment ele foi uma forçada de barra ele faz parte sim do processo de decadência democrática brasileira ele faz sim parte desse lento processo de destruição do regime construído pela constituição de 1988 o fato de ele não ser classificado como um golpe de estado não quer dizer que ele tenha sido limpo são coisas e discussões absolutamente distintas é só importante a gente entender que um golpe de estado é uma outra coisa até porque no dia 8 de janeiro nós quase sofremos um golpe de estado houve uma tentativa real de golpe de estado aquele ato que o Anderson Torres tinha na casa dele que em essência assustava as eleições aquilo era um documento que abriria um golpe de estado aquilo é um rompimento da constituição a gente vulgarizou muito palavras um dos motivos pelos quais a gente tem dificuldade de convencer metade do Brasil que houve uma tentativa de golpe de estado em 8 de janeiro desse ano é que parte desse país está dizendo que é golpe de estado toda hora não há sabe? enfim e aí 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 e aí